Olá pessoal, tudo bem com você? Olha, comigo tá mil maravilhas, né? Sabe por quê? Porque eu tô feliz em fazer esse programa aqui no Confeitaria Online. Eu tenho visto que tem tido muito resultado positivo. Cada dia que passa nós estamos assim, ó, bombando na internet. Graças a você, que é o nosso tele-expectador, tá certo? Bom, gente, olha, o Confeitaria Online de hoje vai falar, nós vamos ensinar você a fazer aquela maçã do amor tradicional, aquela vermelhinha, que é feita com um corante bordô, né, vermelho bordô em pó. E nós vamos ensinar também a fazer aquela maçã do amor colorida, que todo mundo tava pedindo. Desde que o Confeitaria Online começou, o pessoal recebia muito e-mail aqui assim, ó, Alexandre, faz aquela maçã do amor colorida, que você ensina a fazer nas aulas. Você pode estar fazendo ela azul, amarelo, roxo, enfim, laranja, da cor que você preferir. E hoje nós vamos ensinar esse truque passo a passo pra você. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Como não? Então, depois que você assistir esse vídeo, você pode, então, tá dando aquele cliquezinho assim, ó, se você gostou muito, ou então pode colocar aquele clique assim pra baixo. Alexandre, eu não gostei, teve algo aí que não foi legal e aí nós vamos estar cada dia mais melhorando, tá certo? Bom, então roda o VT, daqui a pouco eu volto. E aí você, não esqueça, hein, inscreva-se no nosso canal, gente, é muito importante pra mim. Bom, então o nosso confeitaria online de hoje, que vai falar sobre maçã do amor colorida, eu vou falar com o maior carinho pra você que tá aí nos assistindo, pra que dê tudo certo. Aqui eu tenho uma panela e nessa panela, olha aqui, ó, olha aqui comigo, ó, nós temos o açúcar refinado. Na verdade, eu tenho dois copos desse aqui, que é um copo daqueles de requeijão, de 250 ml, eu tenho dois copos desse aqui de açúcar. É dois por um, na verdade, dois de açúcar e um de água, tá? E agora eu vou adicionar água. Esse outro aqui é a mesma coisa, tá? Eu já tenho aqui o açúcar, a água, daí agora nós vamos mexer antes, né, de levar isso ao fogo, porque lá no fogo, na hora que estiver fazendo a nossa calda pra fazer as maçãs, eu não vou poder tá mexendo isso, então eu vou mexer bem, tá? Eu vou mostrar pra você, em uma visão aí melhor, por cima, pra você ver tudo passo a passo direitinho. Então aqui eu tenho dois copos de açúcar e um copo desse aqui de água. Muito bem. Agora, presta muito bem atenção no que o Alexandre vai falar pra vocês, no que eu vou tá falando pra vocês. Aqui eu tenho uma maçã, e se essa maçã, ela receber qualquer outro tipo de coloração, que não seja o tradicional, que é o nosso corante vermelho bordô em pó, tá vendo? Vermelho bordô, tá? É em pó. Ela não vai ficar azul, ela não vai ficar verde, enfim, não vai ter esse tipo de coloração. Por quê? Porque nós já temos uma maçã vermelha. E se entrar uma outra textura, alguma outra pintura, que não seja o vermelho por cima, isso não vai dar muito certo. Mas aí, o Alexandre, eu tô aqui hoje pra mostrar pra você, que tem como fazer isso muito legal, através de um corante especial, antes de você pintar ela de outra cor. Aqui eu tenho uma colherzinha de sobremesa, de corante branco, white, white. É um corante importado, tá? É um corante branco, white, white. E tenho aqui um corante azul, de corante branco, tá? Aqui na panela eu tenho dois copos de açúcar, de novo, vou repetir esse copinho aqui, ó, de requeijão, tá? E um copo de água, dois por um. Aqui, nessa outra panela, nós temos a mesma coisa, porque um eu vou fazer aquela maçã vermelha tradicional, e na outra eu vou fazer a maçã azul. Bom, para fazer a maçã vermelha tradicional, eu vou adicionar aqui na panela o corante bordô vermelho, uma colher de sobremesa, tá? Uma colher de sobremesa, de corante vermelho bordô, e nós vamos pintar essa água com açúcar, na verdade, né? Então, bacana. Agora, nessa outra panelinha aqui, o Alexandre, eu vou estar colocando, na verdade, o corante branco, white, white, tá? Que é esse corante branco aqui, que tem uma colher de sobremesa, de corante white, white. Então, na verdade, a água, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar parecendo um leite. Eu vou estar pintando a água de branco. Bom, existe várias formas. Depois que a maçã do amor estiver no fogo e virar ponto grosso, né? De calda grossa, ou você pode estar tirando a temperatura com esse termômetro aqui digital, tá? No qual você vai ligar o termômetro e ele vai te mostrar a temperatura ambiente, tá? E aí você vai colocar esse termômetro dentro da panela e logo aqui no visor vai aparecer a temperatura. Como eu disse pra você, 145 graus. Se passar um pouquinho, não tem problema. Ou então, pra quem não tem esse termômetro, eu posso estar pegando um palito, que é um modo bem antigo, né? Pegando esse palito de churrasco e colocando numa água na temperatura ambiente. Ou seja, eu vou pegar o palito, vou mergulhar na cauda, vou tirar e vou colocar ele aqui nessa água. Depois, você vai perceber que aqui vai ficar o quê? Uma cauda grossa, de ponto duro, tipo uma bala. E aí eu sei que tá no ponto, ok? Então, nós vamos ver isso já já, passo a passo aqui. Antes, eu quero mostrar pra você que eu tô usando aqui, ó. Olha, esse palitinho aqui, na verdade, não é um palito. É tipo uma espátulazinha daquelas que nós encontramos em festinhas de aniversário. Pra pegar mousse, pra pegar patê, enfim. Tá? Isso aqui vende nas casas de material de culinária, que é uma espátula plástica. Que pode ficar bacana também. Ou então, você usa o tradicional palito de picolé. Tá? Palito de picolé. Evitem, ao usar esse tipo de palito aqui, além dele ser frágil, essa pontinha aqui, se deixar o contrário, a criança pode acabar se machucando. Então, usar o palito de picolé seria uma forma muito bacana. Uma outra dica legal que eu tenho pra dar pra você, é que na hora que você for perfurar a maçã, procure perfurar bem retinho, no ângulo de 90 graus. E que não fique, fure, aí você furou torto, aí tira, bota de novo. Porque senão, aqui nessa partezinha aqui, ó, começa a minar um liquidozinho que sai da própria maçã. E isso aí é ruim, porque pode acabar prejudicando na hora de você banhar a calda e fica ruim. Então, seja certeiro na hora de você perfurar a tua maçã do amor. Essas maçãzinhas aqui já foram lavadas, enxugadas, não pode ter resíduo de líquido. E na hora de decorar a nossa maçã, nós podemos estar decorando o quê? Nós vamos usar esses saquinhos de solofane, ó. Depois que a maçã estiver pronta, nós vamos colocar ela num saquinho de solofane. E aí nós podemos decorar com esse tipo de fita que você encontra nas lojas de material de culinária, enfim. Tá? Agora, deixa eu ver como é que tá o ponto da calda, se já tá tudo pronto e bacana. Então, deixa eu só falar pra você aqui rapidinho uma outra coisa. Na hora de botar a maçã, que você mergulhar ela na calda, coloca ela em cima desses plásticos, desses silpetes, que são tapetes de silicone, tapetes forneáveis. Mas, caso você não tenha esse tapete forneável, unte a mesa com manteiga ou polvilha açúcar em cima da mesa, ok? Pra que a maçã não regrudar. Ok, olha só como é que ficou, ó. Então, agora eu tenho aqui, ó, uma água branca, que já está com açúcar. Tenho essa outra caldinha aqui, vermelha, que é um vermelho bordô em pó, que você encontra nas lojas de culinária. É um corante especial pra fazer a maçã do amor vermelha. E aqui eu tenho também o corante branco, white-white. Aí eu tenho uma calda a mais aqui, ó, branquinha. Parece até leite. Já antecipando aí, porque a gente é muito curioso, eu já tentei fazer essa calda aqui, ó, com leite. Não deu certo, tá ok? Agora eu vou adicionar um pouquinho de corante azul. Pode ser o tom que você quiser, tá? Eu vou estar pintando a calda de azul, corante em gel. Daí eu estou fazendo a calda aqui azul, ó, e vou levar isso no fogo. Agora nós vamos levar ao fogo, só que antes de levar ao fogo, eu vou adicionar nessa outra aqui, eu já tinha colocado, tá? Aqui, ó, nesse copo, eu tenho duas colheres de sopa de vinagre de álcool, que você encontra nos supermercados. Vinagre de álcool ou vinagre de maçã. A função desse vinagre é pra fazer a maçã durar pelo menos de 24 horas a 78 horas, ou seja, de 2 a 3 dias, ok? Muito bem, agora nós vamos levar no fogo alto e eu não vou mais estar mexendo na calda até chegar ao ponto de 145 graus. E eu vou explicar direitinho aí no decorrer do vídeo como é que você vai tirar esse ponto pra tudo correr bem. Eu sou uma maçã da muito... Olha só, aqui nós temos a calda já pronta, tá? Acabou de sair, eu vou pegar o palito pra mostrar pra você como é que você faz o ponto em casa. Pega o palito, coloca na calda, tira o palito e coloca ele no copo com água. Olha aqui, ó, deixa o palitinho aqui. Essa água é a temperatura ambiente, não é gelada, tá? Logo depois eu tiro, ó, e aí você vai ver que ficou grudado no palito e tá duro, tá? Ficou duro, então eu sei que já tá no ponto. Ou então, se você não fizer o teste do palito, você pode estar pegando o termômetro e colocando na panela quando estiver ainda no fogo, ó. E aí vai apresentar aqui a temperatura que está a nossa calda. Bom, então agora nós vamos já estar banhando as nossas maçãs. Eu vou virar aqui, ó. Então eu venho aqui, coloco a maçã e dou aquela banhada nela, né? Procurem banhar a maçã por completo, pra ela ficar totalmente banhada nesse caramelo, tá? Você deve estar perguntando aí, de repente assim, Alexandre, quantas maçãs eu consigo fazer com essa receita que você nos passou? Bom, essa receita é pouquinha, dá aproximadamente aí de 5 a 6 maçãs num tamanho bom, tá? Num tamanho médio. Outra coisa bacana também, olha aqui, ó. Tá vendo que eu tô deixando escorrer? Porque se puser logo ali pra secar, aí fica aquela crosta enorme de calda e você acaba desperdiçando. Então espera um pouquinho, ó. Agora eu vou girar aqui pra dar o acabamento e vou colocar aí em cima do meu silpete. Se não tiver aquela plaquinha de silicone, você pode estar colocando, tá? Em cima, deixa eu banhar aqui, ó, pra você ver melhor, ó. Você pode estar banhando isso, em cima, sabe de quê? De uma bancada untada com manteiga, caso não esteja aquela plaquinha de silicone, ó. Olha que lindo, que bacana, como é que fica bem vermelhona, né? Parece até aquela maçã da Branca de Neve. Já, já, você vai estar assistindo aí, eu vou estar banhando a maçã azul, tá? Então eu tô fazendo uma de cada vez pra você poder ver direitinho. A próxima que nós vamos banhar é aquela calda azul. Também 145 graus. Muito bem. Deixa secando aqui, no cantinho. Ok, deixa eu dar uma olhadinha se a nossa calda azul já ficou pronta. Eu também quero mostrar pra você que a secagem é instantânea. Olha aqui, ó. Já está seco, tá vendo? Olha, fica durinho, ó. É rápido, viu? Essa plaquinha de silicone aqui é muito boa, porque realmente eu não preciso depois ficar limpando a bancada. bom, então agora nós vamos banhar a maçã azul fazendo aquele mesmo procedimento. Aqui a calda azul, pega o palito, coloca aqui dentro. Olha como é que nós temos aí uma calda azul. Pode fazer da cor que você achar legal. Coloca aqui no copinho com água, espera um pouquinho, e aí você vê que, ó, grudou no palito e ficou aquela textura de bala, tá vendo? Dura. Então agora nós vamos estar banhando as nossas outras maçãs. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Mesma coisa que você fez com aquela outra, ó. Ok? Corante white-white, gente. Não pode ser outro tipo de corante, porque senão não fica nesse tom aqui, ó. Olha lá como é que a maçã ficou totalmente azul, tá? E aí fica muito legal. Olha lá como é que a maçã ficou bem azulada, ó. Que bacana. Deixa escorrer direitinho pra não dar aquele excesso de calda. E aí você coloca aqui pra ficar a mesma coisa que nós vamos fazer com as outras, ó. Deixa eu banhar assim, que aí fica melhor pra você ver aí no vídeo, né? Olha lá, ó. Deixa secando direitinho, ó. Coloca pra secar numa bancada untada com manteiga. Tô repetindo aí pra você. Ou então, se tiver aquelas plaquinhas de silicone que é a famosa silpete, aí você pode colocar também em cima porque não gruda, tá? Ok. A última. E agora nós vamos passar para a parte decorativa, tá? Como eu fiz azul e vermelha, de repente você tá fazendo aí um tema do Mickey ou o tema da Minnie e aí você pode tá personalizando essas maçãs com o símbolo do Mickey e o símbolo da Minnie feito com pasta americana e eu quero desvendar isso aí com você que eu vou mostrar pra você. Ok? Sobrou um pouquinho de caldo, mas aqui, como tem que ser rápido e eu fiz pouquinho só pra você visualizar, agora eu vou te mostrar bem de pertinho aqui, ó. Como é que ficou isso tudo, ó. Olha que bacana, ó. Essas são as maçãs coloridas. Azul, vermelha e agora vamos para a decoração. Espero que você esteja gostando aí do nosso vídeo. Bom, então aqui eu quero personalizar ela com o Mickey ou a Minnie. Na verdade, é só um símbolo. O Mickey seria o azulzinho e a Minnie seria a maçã vermelhinha. Daí agora eu venho com um cortadorzinho assim, nessa espessura, nesse diâmetro, corto a minha pasta americana. Olha aqui, ó. Não precisa passar nada na maçã. Eu venho aqui embaixo, ó. Coloco a pasta americana. Ela mesmo já gruda no caramelo da pasta, tá? Da maçã do amor. Agora eu venho com um bico, olha só, um bico 2D, um bico mais larguinho e faço o seguinte, ó. Um, dois, para fazer as orelhinhas, tá? E aí eu venho com a pasta aqui em cima. Coloco. E aí tem a maçã do Mickey e a maçã da Minnie. Muito simples, muito fácil, né? Agora vamos colocar isso na embalagem para poder ficar bacana. Vamos estar colocando no saco de celofane. Olha aqui, ó. O saquinho de celofane. Abre o saquinho todo. Para que não venha grudar nada. E vamos estar colocando, ó. Bom, coloquei no saco de celofane. Então, como é Minnie, eu quero colocar ela com um lacinho rosa ou pode colocar com um lacinho vermelho também. Eu vou colocar o lacinho rosa aqui só para poder destacar. Porque a maçã do amor já é vermelha para poder ter um destaque diferente. Mas se quiser estar colocando ele rosinha também, sem problema. Estou prendendo aqui, ó. Esse é um laço que você também compra ou pode fazer. Enfim, aí você pode estar usando a sua criatividade. E aqui eu tenho já a maçã do amor, tá? Personalizado ali, ó. Bem bacana, tá vendo? Muito legal, né? Bom, aqui eu tenho uma sugestão para você, ó. Fazendo Mickey com um lacinho preto ou pode ser um lacinho branco ou azul. Só muda o tom do azul, né? E aqui a Minnie, eu tenho esse lacinho rosa e ou então pode estar fazendo com o lacinho vermelho, tá? Deixa eu mostrar para você aqui como é que ficou, ó. Maçã vermelha, a Minnie, maçã azul que você pode estar fazendo Mickey. É isso aí, gente. E aí, gostou do nosso vídeo? Bacana, né? Isso aí, o confeitario online não esconde nada. Tá vendo aqui, ó? Então, nós temos aqui aquela maçã do amor azul. Olha, gente, o tom fica perfeito, né? Você pode fazer ela azul, vermelha. Vermelha é corante tradicional, que é o vermelho bordô em pó. Mas eu também posso fazer ela lilás, de repente, hoje em dia, festa de casamento, 15 anos, usa muita maçã do amor. E aí você pode fazer a maçã de acordo com o tema da festa ou com as cores que a festa está sendo envolvida, né? Essa aqui é azul, tem aquela vermelhinha. Olha aqui, essa aqui, ó. Eu dei aquela dica, você viu aí no vídeo, com o temazinho do Mickey ou da Minnie, enfim. E aí você que vai definir. Mas também, aí depois você pode dar esse tipo de acabamento aqui para poder, na verdade, o solofane é para poder proteger a durabilidade desse caramelo. Ou seja, para que não venha derreter com facilidade. E essa questão de estar colocando o vinagre também é para durabilidade, não vai deixar cheiro, evapora. Você pode estar trabalhando com vinagre de maçã, vinagre de alto, que você encontra lá no supermercado, tá certo? Ou então pode estar colocando também uma colherzinha de sobremesa, perdão, uma colherzinha de chá. Uma colher de chá, tá? Presta atenção aí, ó. Uma colher de chá bem rasa de cremô de tártaro, tá? Para essa receita. Aí não precisa estar colocando o vinagre, ou um ou outro, tá certo? O cremô de tártaro também vai ajudar para que a maçã do amor fique mais resistente, a umidade não venha derreter para estabilizar isso tudo, tá? Agora, cuidado com o cremô de tártaro. É bem pouquinho, uma colher de chá. Porque se colocar aquele cremô de tártaro em excesso, aí vai ficar aquele gruda-gruda, vai grudar no céu da boca e as pessoas não vão gostar, tá certo? Bom, gente, fica por aqui mais um Confeitario Live. Tudo de bom, ó. Um beijo para você. Favorita o vídeo, que é importante para a gente. Divulga o nosso canal e eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu vou é comer a salvação. Gente, um beijo. Tudo de bom. Eu acho que eu vou ficar por aqui.